Fala aí galera, beleza? Voltei aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou refazer o tutorial de como configurar o notebook, por causa que o último tutorial que eu fiz, o áudio ficou meio abacalhado, ficou conchado do horrível o vídeo inteiro e algumas pessoas me pediram para refazer esse tutorial, então eu vou refazendo aqui. Vou mostrar para vocês um passo a passo de como configurar corretamente seu notebook para ele virar um notebook gamer. Primeiramente gente, vamos começar aqui, a gente vai na internet aqui, nós vamos entrar no site da Dell.com.br, colar a página toda para baixo, vir aqui em suporte, drivers e downloads. Caso a sua página da Dell não seja essa, você vai clicar aqui em cima, no símbolo da Dell, não, aqui ó, notebooks e utilitários. Vai esperar a página carregar um pouco, vai lá embaixo, vai lá embaixo, suporte, drivers e downloads. Vai clicar aqui, aqui, esperar a página carregar, é claro né. Aqui ó, aí vai aparecer essa, essa página aqui. Aqui nesse campozinho aqui, vai pedir para você colocar o número de identificação do seu notebook. Esse número, você encontra embaixo do seu notebook, do lado da bateria, fica um adesivozinho. Vou estar colocando uma foto aí, gente, vai ser fácil de vocês entenderem. É o único número que tem nesse adesivo, fica logo ao lado do código de barras. Feito isso, vocês copiaram o número, vão colocar ele aqui, nessa barrinha aqui, vão mandar enviar. Esperar. Esperar aqui um segundinho, né, como sempre. Aí aqui, gente, vai mostrar aqui o modelo do meu notebook. Inspiron 15R Special Edition 7520. Bom, de vez em quando, gente, isso já aconteceu comigo, aqui apareceu o outro modelo de notebook. Não tem problema, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em alterar produto e colocar o número lá novamente. Voltar aqui, aí, você já vai estar com o modelo do seu notebook certinho, sem nenhum engano. Feito isso, gente, a gente vai descer aqui. Tem... Esse aqui vocês podem deixar marcado na primeira opção mesmo. Depois aqui tem o sistema operacional, vocês vão escolher o seu sistema, claro, né. No meu caso aqui, eu estou usando Windows 7 64 bits. Caso vocês estejam usando Windows 8, claro, vocês vão procurar drive para o Windows 8. Categorias, vocês vão deixar em tudo. Data, tudo. E importância, tudo. Feito isso, gente, aqui embaixo vai abrir a lista de todos os drivers encontrados para a sua máquina. Tem, como vocês podem ver aqui, tem aplicativos, áudio, rede, serial, blá, 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 blá. Aqui eu vou falar o que vocês vão baixar, gente. Aplicativos, não precisa baixar nada. Isso daqui é coisa da Dell, é inútil. Áudio, chipset, CPU, entrada, gerenciamento de... gerenciamento seguro de sistema, rede, serial e vídeo. Baixem tudo isso daqui, gente. Deixa eu tentar... Não, não. Melhor aqui, ó. De áudio para baixo, vocês podem baixar em todos. Chipset aqui, são quatro drivers. Baixem todos os quatro. Agora, rede, vocês podem baixar só o Realtec e o driver Atheros aqui. Esse da Dell é coisa inútil, vocês não precisam baixar. E aqui, agora, o mais importante, drive da placa de vídeo. Como vocês vão baixar? Vocês vão clicar aqui em fazer o download. E continuar. Feito isso, vai começar o download aqui embaixo. Eu vou cancelar, por causa que eu já fiz os downloads. E já salvei tudo na minha máquina para deixar de backup. Pronto. Feito isso, gente, o que eu vou recomendar para vocês? Formatem o seu notebook primeiro. Porque a Dell coloca muito programa inútil no seu notebook. Pesa muito. E desinstalar, geralmente, não resolve todo o problema. Então, eu recomendo. Formatem o seu notebook. Coloque o sistema operacional de sua escolha. Preferência. Indique que seja 64 bits. Que nem no meu caso aqui, eu estou usando o Windows 7 Ultimate 64 bits. Agora, se vocês quiserem testar o Windows 8, pode colocar o Windows 8. Sem problema. Que dá na mesma. É só vocês baixarem os drives referentes ao Windows 8. Pronto. Formatado o notebook, o que vocês vão fazer? Claro, vão instalar todos os drivers, né? Depois de instalar os drivers, gente, para configurar a placa de vídeo em jogos, tem duas maneiras. Então, o jeito manual e o jeito automático. O jeito manual é assim. Primeiramente, vocês vão clicar com o botão direito no mouse na área de trabalho. Vai ter essa opçãozinha aqui, configurar o gráfico comutável. Vocês vão clicar. Vai aparecer a seguinte, essa seguinte tela aqui. E lembrando, gente, esse daqui é um tutorial para os notebooks com a placa da AMD, a 7730M, tá? A placa da NVIDIA, infelizmente, eu não sei como que eu configuro ela. Vai voltando aqui. Vai ter aqui alguns aplicativos que eu já configurei. E esse aqui que está desconfigurado. Como vocês podem ver aqui, está escrito aqui não atribuído. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, deixar em auto desempenho. E mandar aplicar. Caso o aplicativo que você esteja querendo configurar e não esteja aqui, no caso, os jogos, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em procurar. E onde você instalou os seus jogos. Vou pegar um aqui, quer ver? O BF3 aqui, por exemplo. Vocês vão selecionar o aplicativo do jogo, no caso, o AXE, abrir. Aqui, no caso, já está configurado. Mas, caso seja a primeira vez que você esteja fazendo isso, aqui vai estar escrito não atribuído. O que você vai fazer? Colocar em auto desempenho e mandar aplicar. Feito isso, gente. O seu notebook já está 50% configurado. Aí tem a segunda, o jeito automático, vamos dizer assim. Que é da seguinte maneira. Assim que vocês instalarem o jogo, vocês vão abrir ele pela primeira vez. E o jogo realmente vai estar dando lag sim, gente. Mas, não se preocupem. Isso é normal. O que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o jogo. Assim que o Windows retornar para a sua área de trabalho. Vai aparecer a seguinte mensagem, geralmente no canto aqui da tela. A seguinte mensagem. O aplicativo BF3.exe usa gráficos 3D e não está configurado. Você deseja configurar? Você vai colocar sim. Vou colocar ok. Vai abrir essa tela aqui novamente. Vocês vão colocar em auto desempenho. Mandar aplicar e ok. Aí também, gente. Caso a opção aqui não esteja aparecendo. Vocês vão aqui no menu iniciar. Vai procurar gráficos comutáveis. E abrir essa página aqui. Agora, gente. Tem um pequeno detalhe também. No notebook, no Inspiron 15R, existem 3 botões aqui acima do teclado. Vou estar colocando uma foto para vocês agora. Que são como se fossem botões de configuração do seu notebook. O que vocês vão fazer com esses 3 botões? Esse que está aceso aí. Vocês vão apertar ele. Assim que vocês apertarem ele. Vai aparecer esse seguinte menuzinho aqui do notebook. Tem um jeito de você configurar brilho da tela. Som, rede. Então, outras coisas aqui. O que vocês vão fazer, gente? Está vendo aqui a bateria? Vocês vão vir aqui. Vai ter 3 opções aqui. Equilibrado. Economia de energia. No caso aqui está o meu plano. A única coisa que eu fiz diferente foi tirar todo o brilho do vídeo. Para deixar já configurado. Sempre que eu colocar em meu plano aqui, o vídeo fica sem brilho. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão deixar aqui em alto desempenho. Uma dica. Sempre que vocês forem jogar ou fazer qualquer coisa do seu notebook. Que você for usar ele conectado à energia. Deixe essa opção aqui. Marcada. Alto desempenho. Isso vai melhorar o desempenho total do seu notebook. Muito. Em 100%. Com certeza. É que no caso. Equilibrado. É. Quando você for fazer alguma coisa que não estiver. Que você não estiver conectado com o seu notebook na energia. E o... O... Como é que chama, gente? O economia de energia. O próprio nome diz. Vai economizar energia para a duração total da bateria. Então, gente. Eu acho que é isso aí. Lembrando. Sempre que vocês deixem aqui em alto desempenho. Sempre que vocês deixarem essa opção marcada. O notebook vai sempre ligar no alto desempenho. Vocês não precisam mais mexer nisso. Tá? E eu acho que é isso aí, gente. Espero que dessa vez o áudio não tenha ficado ruim. Lembrando. Qualquer dúvida. Vocês podem deixar um comentário. Podem me mandar mensagem pessoal também. Eu vou procurar estar tirando todas as dúvidas. Respondendo o mais rápido possível. É isso aí, gente. Um abraço.